Como é que é malta do aço? Vamos já dar início a mais um top 5. Ora, antes de irmos para o top 5, vou só mostrar uma coisa. Eu vou no meu G40 em segunda, vou esmagar uma segunda... Olha, olha, olha. Segunda e terceira, hein? Parece primeira e segunda, mas é segunda e terceira. Eu vou vos mostrar mais uma coisa. Terceira. E quarta. Ele começa a ganhar, pois patina, mas escolhe continuar a patinar. Se a gente continuar aqui, eu fico a patinar, tipo, até amanhã. Bem, vamos já para o top 5 que venceu. E quem ganhou foi o Rafael Inácio. E ele sugere para tema, top 5 cidades, vá, ou spots que eu tenha ido para o aço. Com mais aço. Ora, há muitos spots. Em Portugal, de norte a sul, há sítios de picas em todo o lado. Mas, eu vou dizer, os que eu já fui, os que eu conheci, e os que eu consegui estar ali a ter aquela vivência do aço em si. Ora, vamos começar por onde? Por onde eu moro. No Barreiro. No Barreiro, agora não, está um bocado... Aliás, agora por todo o Portugal está um bocado fraco. Mas, no Barreiro, antigamente, aquilo havia barrote de meia-noite, e era onde a gente se reunia para as noitadas do aço, ali a malta mais perto dessa zona, e eram noites e noites sempre a dar barrote. Dali, íamos para outros sítios, não é? Mas, havia ali um ponto de encontro, que a gente passava ali muitas noitinhas a dar do belo, a dar do belo, onde a gota era barata e a gente metia, tipo, 10 paus e andava a noite toda a dar barrote. Depois, dali seguíamos muito, ali para Lisboa, Sacavã, e ali por essa zona, onde, depois a gente fugia, ou para a Vasco, ou para as Aux, assim, muito por essa zona ali de Sacavã, e ali Lisboa, por aí, por aí. Ora, outro sítio que eu também ia quando estava de férias, Algarve, eu fiz, durante muito tempo, férias no Algarve, mais propriamente em Quarteira, eu conheço Quarteira muito bem, que eu fiz férias para a IKEA, desde os meus 3, 4 anos de idade, até, tipo, aos 20 e tal. E sempre que ia para Quarteira, sempre estava ali naquela quinzena de férias, tinha sempre aquele grupinho de amigos, que íamos a ontem, ao estádio, íamos ao estádio, ver os picas, na altura eu cheguei a ir sem carta, à boleia, com a malta, não é, ver os picas, quando já ia para os Algarve com o carro, já levava o meu 106GT na altura, íamos sempre ao estádio, a malta, provavelmente, não se lembro, nem está a pensar, estádio, nunca lá vi este gajo, mas eu, na altura, era gordo, era um completo desconhecido, assim, a motos, nos carros, e, provavelmente, ninguém me conhecia, não é, mas sim, cheguei a dar lá muito barrote, no estádio, muitas noites que eu passei lá, de férias, de férias, nunca, o Aço nunca estava de férias. E, por último, que não foi, ora, há tanto tempo, eu cheguei a lá ir, em Coimbra, numa zona industrial, pá, eu não sei bem onde é que é, mas é numa zona industrial, eu cheguei lá a ir, quando era mais novo, para o Aço, e recentemente, recentemente eu fui ao Portugal dos Pequeninos, dar uma volta por Coimbra, com a família, não sei o quê, e à noite, disse assim à minha mulher, pá, a pequenina já está aí a dormir, tu já estás aí orientada, eu vou só ali a um sítio, um dia, antigamente, que havia Aço, e fui com o meu Toledo, pegou o Profile, estacionei longe, fiquei assim, cá atrás a ver, e sim, ainda havia lá muito Aço, fiquei ali, tipo, uma horita, uma horita a ver, o barrote, o barrote, e ainda a malta, pá, isso foi sensivelmente criado, dois anos, salvo erro, e a malta ia para lá, agora, não sei, hoje em dia, não sei se ainda para lá vão, né, mas a malta ainda dava muito barrote. Ora temos Lisboa, Algarve, Barran, Coimbra, 4 sítios onde eu já fui dar barrote, falta-nos um, falta-nos qual, Santarém, Santarém ficou conhecido quando criaram lá a pista de drag, mas, antigamente, e recentemente, eu ouvi falar, alguns carros foram para lá, apreendidos recentemente, Santarém também tinha muito Aço, cheguei lá a ir também às noites, cheguei lá a ir fazer os arranques no drag de Santarém, e à noite fazer os picas lá em Santarém, era, tipo, o 2 em 1, e depois ainda íamos aqui, era o 3 em 1. Bem, malta, foram estes os 3 sítios que eu conheço, que eu costumava ir com Aço, quando era mais novo, e recentemente só para ver, eu sei que Portugal de Norte a Sul há mais estes sítios, digam-me aí nos comentários, se vocês conhecem, se têm ido da vossa cidade, aí um top 5 vosso de cidades, que vocês costumam ir para dar barrote, vá, comentem também com o próximo top 5 que queiram que eu aborde no próximo vídeo, fiquem bem, um grande abraço, na descrição estão as minhas redes sociais, as plataformas, tudo o que vocês precisam de saber para comunicar aqui com a YouTube, um grande abraço, e um grande dia, yeah!